A CACOEIRA 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 Ai, redenção! Tanto fez meu coração em grande natividade, Quando não conhecia a guerra, Vivia no alto da serra, Mas jacarei pra lá. Foi só sair, meu sonho, Do Paracimga a água subiu pela cachoeira Paulista. Foi um deus do Batuba, Aparecida que tudo sumiu, Até os campos do meu sonho José. Daquela rodeira ficou lembrança, A linda monhangaba, quanta esperança. O meu jambeiro não deu mais fruto, A lagoinha transbordou, De caça a pava nem deu amor. Foi um corre em Salesópolis, De Eugênio de Mello que era adulto, E Moreira César de Quiririris se casar. Canta Branca ficou, E Galatá se mudou, Guaratinguetá, Prazerro Lorena. Quando enfim que Sparebuna, São Paulo tudo a relembrar. Estava até pensando em voltar pra lá. Música 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 Música